Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Estou muito feliz de estar aqui a convite do Estudar em Casa para ensinar um ritual que eu faço muito no Templo Escola Casa de Lei, para consulentes, pessoas que necessitam e para mim mesmo, aí na força de Zé Pilintra. Esse mês de maio, o Estudar em Casa, quem me convidou, está dedicando aos estudos a linha de Zé Pilintra e malandros. Então eu estou aqui para compartilhar e agregar um pouquinho mais nessa proposta incrível que o Estudar em Casa está dedicando aí nesse momento. O ritual que eu vou ensinar hoje é para superar situações difíceis ou para sair de uma situação muito difícil. Um ritual na força de Zé Pilintra. Zé Pilintra, que é uma linha de trabalho que lida muito com situações complicadas. É uma linha de trabalho que representa o povo que vive em meio a dificuldades, que representa o pobre ou que representa aquele que está sofrendo. E o seu Zé, ele tem essa representatividade da superação das dificuldades. A sua energia, o seu axé, o seu poder nos leva a essa superação, nos leva a essa ascensão. E um ritual na força dessa entidade, ela pode nos trazer inúmeros benefícios em qualquer setor da nossa vida. O que eu trago aqui não é exclusivamente para médiums, não é para dirigentes, é para qualquer pessoa. Eu não quero saber se você incorpora a Zé Pilintra, não quero saber se você já se consultou, se você conhece. Mas sim, se você está passando por uma situação difícil na sua vida nesse momento, a gente está em um período de quarentena. É um momento que a angústia está tomando conta da gente, é um momento de fato de dúvida. O que vai ser depois de tudo isso? Pessoas sofrendo por conta do trabalho, relacionamento, ambiente familiar, seja o que for, qualquer que seja a situação difícil. Esse ritual vai servir para você, não importa a relação que você tenha com a Umbanda ou mesmo com o seu Zé Pilintra. O chamado que você vai fazer aqui, através desse ritual, ele vai te atender. Esse ritual tem que ser feito em uma segunda-feira. preferencialmente faça na sua casa, que é o ambiente onde você está e a sua energia está impregnada. É lá que você precisa curar esse problema. Então, de preferência, faça na sua casa, na impossibilidade, faça em outro lugar, como terreiro, como trabalho, enfim, como for melhor para você. Importante, antes de você fazer o ritual, de você pegar os elementos, se preparar para fazer, você vai tomar um banho com um cravo vermelho, uma flor cravo vermelho. Tá, toma um banho da cabeça aos pés com essa flor, depois coloca uma roupa clara, não precisa ser branca, roupa de terreiro, não precisa usar guias nesse momento, nada, a não ser que você queira. Então, coloca uma roupa clara e aí você vai, com tudo que eu vou listar aqui, separar e realizar o ritual. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar os elementos, vou montar o ritual, vou te mostrar como fazer, vou te passar as instruções necessárias. Eu quero que você presta muito atenção, veja e reveja esse vídeo, quantas vezes forem necessárias, você, eu tenho certeza que é um privilegiado, privilegiada de estar aqui nesse momento, ter visto a oportunidade de aprender esse ritual, eu sei que ele pode trazer muitos benefícios para você. Então, presta bastante atenção para você fazer, tá? Bom, algo de dar de barro, aqui eu estou usando um tamanho da palma da minha mão, mas pode ser um muito menor que isso, tá? Você vai entender já já o porquê. Você vai precisar de sete velas brancas e sete velas vermelhas palito, sete pedaços de fio de cetim preto e sete pimentas vermelhas, porque nós vamos fazer exatamente isso daqui, ó. Tá vendo, ó? A gente vai juntar as duas velas com a pimenta e com a fita preta a gente vai dar sete nós. Então, a gente vai enrolar as três coisas assim, com a fita, dar sete nós. E a gente vai montar sete joguinhos desse daqui, ó. Tá vendo? Vela branca, vela vermelha, pimenta amarrado com a fita preta. Serão sete desse. Você vai precisar também de duas cigarrilhas ou dois cigarros, como você preferir. Uma vela metade branca, metade vermelha de sete dias. Uma folha de Comigo Ninguém Pode. Um papel e um lápis, pra você escrever uma coisa que eu vou pedir. Uma pemba branca. Dendê. Uma cerveja, cerveja convencional, a cerveja branca. E uma guia, que pode ser toda branca, pode ser vermelha e branca, ou pode ser de olho de cabra, tá? A que você tiver. Mas é importante que você tenha algum fio de contas, alguma guia nessa força de Zé Pilintra. Também vou explicar a finalidade. Bom, vamos começar aqui o nosso ritual. Primeiro, tem que ser feito numa segunda-feira, tá? Essa foi a orientação que eu dei. De preferência, segunda-feira antes do meio-dia. Porque após as seis horas da tarde, nós vamos fazer a segunda etapa do ritual. Então, o ritual, ele tem duas etapas. A primeira que é essa que nós vamos fazer. Então, teoricamente, seria no período da manhã de uma segunda-feira. E outra parte que eu vou ensinar já já, que vai ser na segunda etapa, pós seis horas da tarde. Tá? Pois bem. Então, a gente vai escolher o lugar da nossa casa, do nosso terreiro. No chão, a gente vai colocar o alguidar. A gente vai, neste papel, em branco, escrever a lápis, o nosso nome completo. E vamos escrever aqui, deixando bem claro qual é a dificuldade que a gente espera que Zé Pilintra possa nos ajudar. Então, como estamos falando de um ritual para superar momentos difíceis ou uma grande dificuldade, então, vamos escrever aqui exatamente qual é essa dificuldade. E você diz, como se fosse uma carta. Eu peço a Zé Pilintra com as suas palavras do seu jeito. Tá? Ou você ou alguém escreve para você. Mas ela tem que estar neste papel, em branco, escrito a lápis. Pois bem. Com este papel, escrito a lápis, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dobrá-lo. E de fundo, coloca aí uns pontos de Zé Pilintra para tocar. Deixa o ambiente silencioso. Escolhe um local da sua casa que você não vai ter interferência. Com o papel, em branco, dobrado. Coloca a pemba dentro aqui, ó. E vamos enrolar a pemba neste papel branco. Ok? Feito isso, aquela folha de comigo ninguém pode, a gente vai enrolar o papel e a pemba nela assim. Ok? Ó. Muito bem. Feito isso, a gente vai pegar um outro pedaço de fita preta. A gente vai pegar um outro pedaço de fita preta e vamos enrolar e dar sete nós aqui também. Assim como fizemos com a vela. Um, dois, três, quatro. A cada nó, a cada processo do nosso ritual, você vai estar pensando nas suas dificuldades, nas suas necessidades, você vai ter que estar muito focado naquilo que você está buscando e pedindo ao Zé Pilintra. O Zé Pilintra é infalível para lidar com essas questões, tá? Bom, vamos distribuir o nosso jogo de velas aqui, ó. Que são sete, em torno desse alguidar. Lembrando, você vai estar fazendo no chão da sua casa, uma segunda-feira, preferencialmente pela manhã. Por que de manhã? Porque no final da tarde, comecinho da noite, a gente já vai para outra etapa do ritual, no mesmo dia. E aí as velas precisam ter queimado. Então por isso que a gente está dando esse espaço aí, de um e outro. Ótimo. Então circulamos, né? Circulamos aqui o nosso ritual. A gente vai agora acender as nossas velas. Seu Zé Pilintra, ele é o nosso protetor. Seu Zé Pilintra, com sua ternura, senta do mundo. Seu Zé Pilintra, com sua ternura, senta do mundo. Ok, feito isso, a gente vai jogar por cima daquela folha o Dendê. E vamos cobrir inteiramente com o Dendê. Isso, banhando completamente aqui, ó. Um Dendê. Por isso que eu falei que o Alguidar não precisa ser tão grande. Essa é a primeira etapa. Firmei essa força, a energia está direcionada para seu Zé Pilintra. O pensamento está firmado, as coisas estão circulando em torno daquilo que eu pedi, em cima da minha dificuldade. Cada elemento vai agir nesse ideal que eu estou buscando. E por um instante eu fecho os meus olhos diante desse ritual, firmo o pensamento em seu Zé Pilintra. Eu posso deixar um ponto de Zé Pilintra tocando de fundo, eu posso fazer uma oração da minha preferência ou mesmo fazer uma oração do meu coração, com as minhas palavras, evocando e pedindo a presença de Zé Pilintra na minha vida. Trazendo toda a sua força de adaptação, de superação, de resistência, de força, de maturidade para lidar com cada etapa, cada dificuldade, cada processo que a gente possa vir a passar na vida. Deposite nesse ritual toda a sua angústia, a sua tristeza, a sua dor, o seu sofrimento, tudo o que você está sentindo nesse momento. A sua dificuldade pode ser no contexto material, mas também pode ser espiritual ou até psicológica. Qual é a dificuldade que você está passando agora? É exatamente ela que você vai entregar aqui nesse ritual na força de seu Zé Pilintra. Pois bem, feito o seu momento de firmeza, de ritualística, você vai deixar tudo isso queimando sozinho em um ambiente que ninguém possa vir a interferir, tomando muito cuidado com as velas, caso possa pegar fogo. Pode até colocar um pires embaixo de cada vela. Passado o período da manhã, da tarde, por volta das 6, 7 horas da noite, certamente essas velas terão queimado até muito antes do que isso. Mas depois das 6 horas da noite, você vai fazer o seguinte. Vamos imaginar que as velas, então, acabaram. Você vai pegar todo esse restante de elementos. O resíduo da vela, a fita, a pimenta, o que restou, e você vai colocar junto aqui dentro. Você vai levar isso para um jardim, um bosque, uma mata, qualquer lugar que você tenha próximo aí da sua casa que seja acessível para você. Você vai abrir um buraco na terra, raso mesmo. Por que não vai ter tudo isso de velas? Elas terão queimado. Terá só o restinho praticamente do que é vegetal aqui. E você vai nesse buraco jogar, despejar tudo que está dentro desse alguidar. Depois dispensando apenas o alguidar no lixo. Essa é a primeira etapa do ritual. Fez isso no mesmo dia. Fez de manhã o ritual. Depois das 6, você vai lá entregar esses elementos. Então, chegando em casa, depois de despachar aquele ritual, a gente vai fazer a firmeza de sustentação da força de Zé Pilintra. A gente já pediu, direcionamos o nosso pedido. Evocamos a força. Pedimos que essa energia que está nos prendendo, esse nosso problema já fosse encaminhado. Agora a gente vai pedir para a Zé Pilintra trazer a sustentação para isso se concretizar. Um pouco mais de força para isso se realizar. Então, a gente vai juntar os nossos elementos aqui. Você vai abrir a guia, dessa forma. Você vai colocar a vela no centro desse círculo. A cerveja de um lado e o pedaço de metal do outro. Você acende a vela. Abre a cerveja. Afirmando ainda o pensamento do Zé Pilintra. Veja que é um dia dedicado a essa energia. A gente está dedicando o dia a ele. Pega aquela nossa cigarrilha e... E você vai bafurar em toda a firmeza. Agora, dando um agradecimento, um agrado a Zé Pilintra. Um símbolo de agradecimento por ele ter te ouvido e ele ter te atendido. Informa, Saravá-se o Zé Pilintra. Salve meu pai, salve meu velho. E aí, deixa aqui por sete dias. No local onde você quiser na sua casa. Se você tiver um altar, você vai deixar lá. Você pode deixar no chão, pode deixar no alto, numa prateleira. Mas essa vela vai precisar queimar inteira. Isso vai durar em torno aí de sete dias. Uma observação. Se a sua situação for muito complicada, você pode repetir esse ritual por três vezes. Então, você fez na primeira semana. Na segunda-feira seguinte, você pode fazer novamente. Na outra, novamente. Completando aí 21 dias de ritualística na força do seu Zé Pilintra. Então, três segundas-feiras, você pode fazer exatamente do mesmo jeito. Com os mesmos elementos que eu aqui listei pra você. Eu tenho certeza que dentro desses 21 dias, alguma coisa acontece. Seja uma mudança drástica na sua vida diante da dificuldade que você está passando. Ou ainda, pelo menos, uma luz no fim do túnel. Uma mudança, uma perspectiva de mudança, sem dúvida nenhuma, vai surgir aí no seu caminho. Ao final dessa vela de sete dias, joga o resíduo fora. Cerveja também, joga em água corrente, lata no lixo. E o cigarrilho ou cigarro, a mesma coisa. A guia, você pode usar com frequência. Sempre que você quiser, sempre que você precisar dessa força. E esse pedaço de metal, deixa na porta da sua casa. Pra atrair coisas boas. Pra repelir coisas negativas. Então, esse é o ritual que eu queria te ensinar. Pra superar momentos difíceis ou grandes dificuldades na força do seu Zé. Eu tenho certeza que se você fizer e estiver passando por uma situação de qualquer ordem que for, seu Zé poderá te ajudar. Você também pode fazer esse ritual pra outras pessoas se você quiser. Na sua casa ou ainda no terreiro. Fica a seu critério. Mas faça a energia e a sua disposição. Tudo que eu ensinei é pra você colocar em prática. Sem restrições, sem medos. Eu estou ensinando aqui alguma coisa que, de fato, você pode fazer. E isso não te acarreta nada de ruim. Muito pelo contrário, só coisas boas. Então, coloque em prática, de verdade, esse fundamento na tua vida. E sinta como essa energia pode te ajudar. Eu tenho certeza que pode. Muito obrigado por estudar em casa. Muito obrigado a você. E espero que você possa estudar mais sobre essa linha tão incrível na Umbanda. Axé! A lei de senhor do bom fim, que os baianos desquivados... Fim! A lei de senhor do bom fim, que os tabinfios buscam ar interest Anna.